E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então é o seguinte rapaziada, bora lá reagir às melhores batalhas, eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir, bora, 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 bora. R weiné teu parceiro lá meu parça, que hoje eu causo teu fim, é sério mesmo, você quer olhar no meu olho? Cê tá fudido, hoje não vai ser tão fácil assim, então, é calma que hoje eu me te peitar, eu cheguei nessa p***, cê vai ter que suspeitar, até porque meu mano, eu não tô por folhinha, fim buscar aquela p*** de Brasilândia, que era minha, então é que eu sou a minha p*** desse fato, até porque agora, meu mano, eu tô no canto, por isso, meu mano, a gente tá no garto, não vai acontecer que nem naquela que foi garfado, que foi garfado, que foi aposentado, eu vou botando que Eu faço o meu versado Até porque hoje eu faço o fim Quero ver quem vai ser capaz de fazer Eu desisti, não vai ter ninguém Represindo o meu sonho, por isso que eu rimo Hoje eu reconconho Tô olhando no meu olho, é sério meu parceiro Por isso eu vou chegando Aqui eu sou dianteiro, até porque eu provo Que eu já sou indigente, olha no meu olho Eu gosto de cortar pescoço pessoalmente Então, é tudo que eu não faço ninguém Eu vou provando força Que aqui eu não tenho quem E eu vou provando que você é a cara de São Paulo Hoje você se fudeu porque eu não pego pra ninguém Então, eu quero ver você me mentirar Até porque parceiro, eu vim improvisar Você é cara de São Paulo Agora eu sou rei, você era a cara Nessa noite eu me tornei Então você calma parça, que hoje você passa Bato aqui na praça, você sabe mano Que no verso agora eu sou dianteiro Até porque eu vou te batendo, você sabe mano E agora eu vou te bancando e nem eu primeiro Até porque eu vou te batendo Vou mostrando né meu mano Que hoje eu sou freestyleiro Vou batendo nesse vídeo e vou bolado Porque eu sou acelerado Mostrando quem é o filho verdadeiro Bate a mais dois, vai ser cinza Mais pra mata, esse mano aposentado Desculpa parceiro, eu tô achando que nem precisa Então calma, olha só Como é que eu vou chegando Seu verso aqui é mini É Otavinho, o novo filho do Kant Já sai daqui, entra Levinsky Caramba, é o spiniflow que ele manda o freestyle Cê tá ligado, que eu vou matando Agora mano eu falo a verdade Ele realmente faz spiniflow Só que eu falo aqui no detalhe Tá ligado, vou mandando Tá ligado, tá ligado Você é a geração, o suporte É a geração da punchline Você entende? Você manda um monte de, tá ligado? Eu tô ligado que eu te mato Tá ligado na tomada Hoje você sai a ele preocupado Porque é um super choque Você é rato Você entende? Tô no bueiro Te mato, você é rato Então agora você não finja Se eu tô no bueiro e você é rato Você não é um peço Espeito, é uma roda Tataruga ninja MC de suporte Só que eu chego Talenta e maleável Eu não sou o MC de suporte Batalha, eu colhei E matei, suportável Então cê calma Hoje eu tô verso o dianteiro Eu sou tipo o Usain Bolt Falo tá ligado Meu coroa é 220 pontos É, realmente eu sou insuportável É bem difícil de suportar Sempre os caras chamam o meu nome Eu pego o microfone E os caras falam Que cara difícil de ganhar Aê, cê não consegue, tá ligado Cê sabe, mano, agora não se esqueça Realmente eu sou portavivador E os pensamentos chatos Que vivem na sua cabeça Só que calma, barça Que hoje eu te bato Cê não arruma nada O pensamento tá na minha cabeça O pensamento que tá na sua É a decorada Só que calma Mano, hoje eu provo você Se fodeu Os malucos me veem Fica com medo Mas o menino desgraçado Não era eu Sim, eu falei que cê é desgraçado E não que cê é puro Tá ligado agora Agora que eu vou chegando Mano, e na sua cara eu dou um burro Na verdade eu não tenho as decorada Tá ligado, mano Você é fraco O que tá rápido É o meu pensamento Muito melhor do que esse Seu vídeo ponchat Tá rápida a sua mente Vai calma que eu deixo os compromissos Sério que tá rápida a sua mente Mano, o seu verso tá lento Desculpa, não vi isso Só que eu vou chegando Mano, hoje eu vou mostrando Faço a intergalada Falou que eu sou rápido E mano, tá ligado Cê não tá mandando nada Eu te tirei da tomada Você não tira a tomada E cê tá ligado Que o Tavinho que engatilha Pois Você não sabia aliado O meu brinquedo é o que não pega na pilha Você falou Dessa parada Que eu tô lento Eu vou dizer Eu tô lento Meu verso tá lento E tem talento Diferente de você Apenas o nosso trabalho Por isso que eu sei Que no fim cê é menino O único erro é que cê fica Andando em círculo Em círculo Em círculo E contigo Hoje eu acabo Ficar nessa daí De andar sempre em círculo Que você não vê o futuro Corre atrás do próprio rabo Você que pensa Meu mano Fazendo como Que o Johnny Se dá te espancando Porque cê sabe Que você é criança Eu fico correndo em círculo E só desse jeito Você me alcança Porque cê sabe Que eu já tô na frente Você sabe Que você não é um oponente Pra me desmontar Eu faço a discorda Toma cuidado Pra quando montar Eu viro um efódia Da hora seu cabaço Mas agora eu te garanto Que eu não vou dar um braço Vamo ver se é agabou do aço Na minha frente o exódio É por isso que eu parti Em cinco pedaços Mas só que você é povo Você se fudeu Porque o exódio Te montou de novo E o bagulho é louco E você é cabaço Cê não viu a parte armadilha Que tava virada pra baixo Diferente Quando eu virei pra ver Era sobre bancho e dente Repetitivo Por isso agora Não tem critério Porque se essa carta Te pega em volta Do cemitério Como fazer de pouco Eu tô tomando Aqui O bagulho negro De olho azul Eu tô tomando Um pulo Eu não sei se fudendo Porque você me ressuscitou Cê nunca mais venceu Mas eu não te ressuscitei Eu fui meu próprio Sem pai Meu próprio sensei Cê não entendeu Por isso eu tô enfermo Taca um copo de olhos azul Esse não é o que tá em governo Só fala de governo Cê sabe mano Que eu vou estresar Se eu enterro Você sabe que rima é uma delícia Também fala do teu tio Que tá ali Aqueles polícia Os outros de vitimista Mas agora A LV é malícia E quando tá perdendo Apertar o botão de emergência Me compara com outro polícia Outro moleque de gueto Preto Por isso agora Te mando polém Deixa cê ganhar um round Pra você não ficar chorando Até o ano que vem Vamos embora Vamos embora Ele fala na vez de todo mundo E a minha ele não se compara Ele fala, não fala na minha vez Se não garanto que eu mando você para a vala E a gente começa a rimar Ele olha e fala, para, para Tá vendo qual que é o ruim meu parceiro De fuma fumaça na outra que é cara Eu tô vendo o problema que agora você não é sem ser Igual o sinal, eu joguei no céu, eu pisei E agora eu te apaguei Eu não tenho que ir no pessoal E que eu mando aquilo de repente Você eu não jogo fumaça na cara Eu joguei ideia na mente Mas você não usa, isso que é o seu cromossomo E aí cigarrinho, tô vendo que agora você tá me dando sono O Johnny pisou em cima e igual eu fiz com ele Por isso me deu sono Seu cigarro tá igualzinho com a cara pra dentro Parecendo o dono Vai vendo como é que eu mando freestyle sobrenatural Toda semana a cara pra dentro O cara na cara pra dentro Perdendo pro cara de cara de pau Perdendo pro cara que eu mando agulha Perdendo pro cara que eu mando freestyle Isso é incrível Eu tô pra você, vai pegar o cigarro Aproveita que vai pegar o cigarro E tentar acarar o seu nível Já achei muito tempo Por isso você fica no passe Sabe quando eu baixei o meu nível? Na vida é 7 anos Quando eu resolvi te tirar na primeira fase Por isso a gente... Nechando de apoiar na segunda fase Quem você tem que falar do Barreto Meu mano Você não entendeu Por isso você desce do salto Eu não tô recolhendo cigarro Só tô tirando mais um lixo do pau É, pode ser meu mano Vai ver no pão É que eu sou cabuloso Tipo cigarro Depois que acaba a batalha Você começa a morar no meu bolso Me ganhou na PD há 7 anos Parabéns, ô seu ridículo Essa é a maior vitória da sua vida Pode colocar lá no seu currículo Claro que eu sou Judas Iscariote E você se fudeu Eu traí Cristo Mas eu traí Cristo e eu peguei Os olhos azuis E agora aqui você deu palha Judas perdeu as botas E o cão perdeu a batalha Você perdeu Agora de verdade sabe que você se fudeu Você era o Judas Você perdeu o ponto Se fudeu Eu nunca acreditei no seu beijo no rosto Jamais Por isso ali você não se compara Rima fraca que nem as ideias desse cara Por isso agora na minha frente para Eu dou um beijo no rosto Mas eu nunca botei as duas caras Por isso você é Judas Já se contradizendo Agora perde ajuda Por isso que agora a cena falha Judas contemporâneo Se vende para ganhar uma batalha E você Reuja o nome de Cristo em vão Achando que é foda aí que é meu irmão Por isso que vive de poxia Cristo falsificado Não ressuscita no terceiro dia Da hora da hora Da hora da hora Só bora Só bora Batalha acirrada aí rapaziada Tem mais de três Dois Fala que eu sou Jesus Que salvou a vida dos pressão Ou seja Eu não falei nome de Cristo em vão Não gosta porque não é você E não é famosão Tira eco do cu E põe amor no coração Olha que contradição Jesus Cristo agora está falando palavrão Acho que não Que quem é pontão Prova que você é Cristo E mostra o buraco da sua mão Essa resposta do Juri foi sinistra Rapaziada Rima de três Dois Um Não volte na minha mão De máximo respeito Não tem na minha mão Mas vai ter um no seu peito Até porque é meu mano Meu Jesus é aliado Eu falo palavrão E ele perdoa meus pecados Boa 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 Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio E pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD Agradeço você de coração Todo dia Então deixa nos comentários Quem está achando o tema Quem está achando o vídeo Tamo junto É nóis Falou